Fala seus mal acabado, bom? Tudo bom? Ó o Psyduck aí ó, deixa eu fazer um overview aqui pra vocês verem como ela tá Olha só Bom, hoje eu vou contar uma história pra vocês Sobre a Amazon e a Nubank Quero que vocês fiquem espertos com essa situação toda que eu passei Pra vocês não passarem tão bem esse aperto Vamos lá? Bom, antes eu quero pedir pra que vocês compartilhem esse vídeo aqui Pra que mais pessoas não caiam nesse problema que eu tive E que façam o procedimento que eu vou orientar aqui pra vocês E também que vocês se inscrevam aqui no canal Se você gostar do meu conteúdo, se inscreve E você que já é inscrito no canal, deixa o joinha Deixa logo esse joinha aí E aproveita pra me seguir lá no Instagram Que eu coloco promoção dos meus... promoções dos patrocinadores todos os dias Vamos lá Eu sou cliente Nubank, eu tenho cartão Nubank Cartão de crédito Gosto muito da plataforma Nubank é um banco digital, né? É uma fintech E eu já sou cliente há três anos E realmente estou muito satisfeito com A forma como o Nubank trabalha De você poder pagar o cartão a hora que você quiser E em poucos segundos eles já dão o crédito de volta, né? É muito bom O rendimento que você tem quando você guarda dinheiro Enfim Só que eu passei uma situação com o Nubank Que serve como crítica pro próprio Nubank E um alerta pra todos vocês clientes do Nubank E principalmente Vocês que são clientes da Amazon Pois é Eu sou cliente da Amazon Eu tenho cadastro da Amazon Há alguns anos E decidi fazer O meu Aderir ao programa Amazon Prime E o Amazon Prime Video Então você paga um valor de R$10 por mês É R$9,90 E você adere a esse plano do Amazon Prime Que você pode assistir o stream de vídeos Que é muito bom por sinal E você também Tem direito aí a algumas vantagens Como o frete grátis Com algum produto que você compre no site da Amazon.com Eu não sei se é Amazon.com Amazon.com.br também Enfim Da Amazon É um adesão muito interessante O valor é baixo E é muito interessante Só que No dia 6 de dezembro de 2020 Eu percebi que meu cartão de crédito foi usado E eu percebi isso De madrugada E eu imediatamente recebi uma mensagem Do próprio Nubank O próprio Nubank Ele me manda Uma mensagem Informando Que foi utilizado o cartão E o valor A quantia Eu achei muito estranho Porque apareceu uma compra Na Amazon E eu não tinha feito compra nenhuma Na Amazon E nem autorizado ninguém A fazer compra Ninguém faz compra Na Amazon A não ser eu mesmo Ninguém tem acesso Ao meu cartão de crédito E eu achei super estranho Eu vi o valor em dólar E aí quando eu fui olhar Tinha Tinha três compras Três ou quatro compras Eu vou falar três aqui Porque é o que eu me recordo agora Três compras Feitas na Amazon Dos Estados Unidos Três compras Feitas em dólar E eu achei muito estranho Isso Quando eu olhei A compra tinha sido feita No dia anterior Algumas tinham sido feitas No dia anterior Porque eu tinha olhado Já de madrugada Então tinha sido feita Feita horas antes E a última Tinha sido feita Há poucos minutos Que foi quando eu recebi A mensagem Do próprio Nubank E aí galera Quando eu fui olhar Eram quase Quatrocentos reais Em compras Eu sabia que isso Era fraude Imediatamente Eu Num aplicativo Você pode reportar Uma compra indevida Eu fiz isso De imediato No dia seis de dezembro E fiz todo o procedimento De De reportar Essa compra indevida Tudo mais E galera Quando eu fui No site da Amazon No meu aplicativo Da Amazon Não tinha Absolutamente Nenhuma compra Visível Recente No carrinho De compras Não tinha Eu achei Muito estranho Porque eu não consegui Identificar Num aplicativo Da Amazon Uma compra recente Feita recentemente Daí Eu achei Eu fiquei completamente Sem entender Mas eu sabia Que era fraude Eu já tinha Passado por isso Num cartão do Itaú Que eu tive Há muitos anos atrás E o Itaú Ele imediatamente Bloqueou Quando Alguns cartões De alguns bancos Eles percebem Uma compra Que você não tem Hábito de fazer Ou faz pela primeira vez Eles bloqueiam Eles não permitem Que você faça Até mesmo você Dizer Olha Sou eu que estou fazendo Pelo menos uma vez A primeira vez Porque eles vão entender Que você não tem Hábito de fazer Esse tipo de compra Ou que você já compra Em dólar Ou num site Ou compras Internacionais Eles já travam logo Já bloqueiam logo Isso é um sistema É uma forma de segurança E que eu gosto muito Já passei por isso Uma vez no Itaú E eles bloquearam E era realmente fraude O cartão tinha sido Fraudado No caso da Nubank Eles não bloquearam Porque provavelmente Eu já tinha feito Algumas compras Internacionais Mas não naquele site Então o Nubank Ele errou Ele tinha que ter Identificado que naquele site Eu não tinha Feito nenhuma compra E eu fiz muitas Tipo a pessoa Fez muitas Fez três transações Num horário estranho Em dólar E eu nunca comprei Na Amazon Nunca tinha comprado Nada na Amazon Então obviamente O Nubank Ele tinha que ter percebido Pelo sistema Que era uma compra No mínimo Indevida Ou suspeita Resultado galera Eu recebi uma mensagem De imediato Da equipe Nubank Dizendo que era Para me tranquilizar Ficar tranquilo Que eles iriam resolver isso E que era para ficar tranquilo Pessoal Esperei uma semana Duas E nada E o pessoal do Nubank Extremamente confuso Eu falava Com três Quatro Eu cheguei a falar Com cinco pessoas Diferentes Por e-mail E muito confuso Cada uma delas Me perguntando As mesmas coisas Parecia que eu falava Com cinco pessoas Que não sabiam O que estava ocorrendo E todas elas Me perguntando A mesma coisa E eu tinha que responder A mesma coisa Para cada uma delas Dizendo Eu quero O estorno Dessa compra Dessa compra E dessa compra Desses valores Cara foi um desgaste Tremendo para mim Foi muito Tanto que eu tive que fazer Um script Que toda vez eu copiava E colava Para cada um deles E gente Era um negócio Tão Tão Sem noção Da Nubank Que colocava Cinco pessoas Distintas Porque eram Cinco assinaturas De funcionários Distintas Para me perguntar Coisas absurdas Tipo Você fez Essa compra Tipo Coisas que eu já tinha Dito Que eu não tinha Feito a compra Resultado Entrei em contato Ah Só um detalhe Só um detalhe Muito importante No mesmo dia No mesmo dia Seis de dezembro Já não era mais Madrugada Mas era dia Eu entrei em contato Com a Amazon Porque eu fui orientado Pelo Nubank Para No mesmo dia Dia seis de dezembro Para eu falar Com o suporte técnico Da Amazon Para poder ver Isso aí Tudo mais Beleza Isso que é mais absurdo Galera Presta atenção Já falei da Nubank E da Incompetência da Nubank Em resolver Coisa simples Me mandando Para cinco pessoas diferentes Para ficar falando A mesma coisa E de forma muito confusa Mas o absurdo Maior foi esse Quando eu entrei Em contato com a Amazon Para ter satisfação deles Em relação a isso Eu falei com a atendente Brasileira E a atendente disse Senhor Infelizmente Eu não posso resolver Por aqui Porque a compra Foi feita Na Amazon Estados Unidos Norte América Aí eu fiz Tá Como assim você não pode resolver Se o meu cartão é nacional É brasileiro Por que eu não posso resolver Com você Ah porque eu não tenho acesso A essa compra Você vai ter que falar Com O suporte técnico americano Eu disse Vem cá E se eu não soubesse Falar inglês E se fosse minha mãe Uma senhorinha Que não fala inglês Como é que fica Infelizmente senhor Eu não posso fazer nada Eu posso te mandar um e-mail Você usar o Google Translator Olha só galera Pelo amor O senhor pode usar o Google Translator E mandar um e-mail Pra eles Explicando a sua situação Aí a Amazon Brasil Me deu soda-se Tipo soda-se Te vira negão Ou então Ou eu falava com um gringo Em inglês Ou eu tinha que escrever um e-mail Com o Google Translator E eles não resolviam Sendo que eu sou cliente Da Amazon Brasil E o meu cartão é brasileiro E eu não fiz compra nenhuma Resultado Falei com Tá me passa lá pro cara Falei com um gringo Falei inglês mesmo com o cara Resolveu Ele fez lá Me mandou Expliquei tudo pra ele Ele abriu o protocolo Recebi o protocolo Ok Resultado pessoal Ele me orientou A olhar uma parte lá Obscura Dentro do aplicativo Que estavam os registros Os registros de compra Mas é muito Eu não vou saber explicar aqui Pra vocês onde Mil desculpas Não vou Tá E eu entrei numa parte lá De histórico de compras Que é muito obscuro Não é fácil de você achar Tá Não é na cara Porque eu penso o seguinte Eu cliquei lá no carrinho de compras E vejo o meu histórico Tem lá Histórico de compras Mas não tem isso Não tem Você tem que entrar no menu E não sei o que E lá 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 Perfil lá 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 É muito difícil E aí sim Eu vi o histórico de compras E o desgraçado O desgraçado americano Que fez a compra Mandou entregar na casa Produtos dentários Produtos de higiene bucal Pra você ver como o país da gente É tão bosta Como a moeda da gente É tão bosta Que ele comprou Ele ou ela Comprou produto de higiene bucal Que deu 400 paus Era pasta de dente Orgânica Sei lá o que Mas bosta assim Que pra eles não custa nada Tipo 20 dólares 40 dólares Não é nada pra eles No total Saiu quase 400 paus E galera A Nubank me deu 100 dias Pra resolver isso 100 dias E a Amazon Também pediu um tempo Pra poder entrar em contato Com a Nubank Pra poder resolver Até hoje A situação não resolveu Mas eu exigi Que a Nubank tirasse Do meu Do meu extrato Lá da minha Da cobrança O valor de 400 reais Que eles iam cobrar Eu exigi Eu disse Olha se vocês não tirarem Eu vou entrar com um processo Contra vocês Então tirem Não mas o senhor não se preocupe Depois vai Reaventos Mas eu não quero Tire isso Tire porque eu não vou pagar isso Isso tudo por e-mail Tá? Não falei com ninguém A Nubank não tem acesso Por voz Eu não consigo falar com ninguém Na Nubank Então você vai se lascar Se você tiver um problema Desse tipo Internacional Fraudarem teu cartão Nubank Você tá lascado Porque a Nubank não tem Um suporte bom Pra resolver esse tipo de problema E a Amazon A dica que eu lhe dou Pega o aplicativo Da Amazon E busca Ou então você busca Aqui no Google Você vai colocar Como ativar A verificação em duas etapas Do aplicativo Da Amazon Eu não sabia Que tinha essa josta Tá? É tipo o WhatsApp Que a gente faz agora A verificação em duas etapas Que no meio do aplicativo Lá Você recebe uma senha Ele pede a senha Pronto O aplicativo da Amazon Tem a mesma coisa Pra ninguém fraudar Roubar teu cartão Quer que seja Fazer compra indevida Façam isso Infelizmente A Amazon Ela não deixa isso ativado Isso fica desativado E você fica suscetível A ser roubado Então procure agora Pô tio Chico Como é que faz? Não sei galera Eu já fiz Mas agora eu não vou lembrar Desculpa Mas procure no Eu vou ver se eu acho Algum link Pra colocar aqui na descrição Ou de algum vídeo no YouTube Ou de alguma coisa Da própria Amazon Eu vou colocar aqui na descrição Então dê uma olhadinha Na descrição desse vídeo Pra vocês verem Se realmente É... Eu vou tentar achar Tá gente? Eu vou colocar E eu vou pedir que vocês Por favor Se vocês são Amazon Prime Se vocês tem Amazon Prime Video Não importa São clientes Amazon Façam essa verificação Em duas etapas Ativem A verificação Em duas etapas Do seu aplicativo Amazon Do seu celular Ou você terá problemas Como eu tive O meu cartão foi clonado Até hoje Não tive uma A Amazon já me deu O posicionamento Que vai devolver o dinheiro Para a operadora Mas a operadora Nubank Até hoje Não me disse Ó Francisco Beleza Tá tudo resolvido Porque É muito confuso O atendimento Da Nubank Tá? Então fica aqui Minha crítica A Nubank Uma porcaria Esse atendimento De algum Qualquer problema Que você tenha O atendimento deles É muito ruim Não tem ninguém Para eu falar Do Nubank É só Por e-mail Ele manda você Para várias pessoas Falarem a mesma coisa É muito confuso Deixa você louco Parece que é Parece que é de sacanagem Para você Abandonar e pagar Tá? Então Nubank Se liga Presta atenção No atendimento De vocês Vocês são Uma fintech Muito boa Sou cliente De vocês Há 3 anos Mas Isso Para mim Quase Me fez Sair Da carteira De cliente De vocês Tá? Porque É muito chato Essa situação Eu tenho que falar Imagina se eu não soubesse Falar inglês Imagina se Antes vocês tivessem Bloqueado a compra Tido cuidado Com o sistema De vocês E outra coisa O sistema de vocês De comunicação Com o cliente É péssimo Tá? E a Amazon Amazon Brasil Que absurdo Vocês me passarem Diretamente Para a Amazon Estados Unidos Se eu não soubesse Falar inglês Eu estava lascado Se eu não soubesse Se fosse a minha mãe Minha mãe não fala inglês Minha mãe não sabe Nem usar essas porcaria E aí? Eu faço uma conta Para minha mãe E aí? Como é que faz? Qual o suporte Que minha mãe vai ter? Ou você Que está me assistindo agora Que não sabe falar inglês E que também não tem noção Muita noção de tecnologia Ou você que Fica até com receio De escrever alguma coisa No Google Translator O Google Translator E escrever Traduzir tudo errado Então Amazon Brasil Por favor Preste atenção Nessa situação Bizarra De vocês Transferirem uma compra Indevida Eu tenho que falar Com o suporte americano Sendo que O meu cartão É brasileiro E a minha conta É brasileira Tá bom? Fica aqui minha crítica Tanto a Amazon Quanto a Nubank Pela incompetência deles E eu quero deixar claro Para vocês Corram E façam logo Essa verificação Em duas etapas No aplicativo Amazon De vocês Para vocês não correrem O risco de terem O cartão de crédito Clonado Tá? Deixar Deixa aí o comentário De vocês Se vocês já tiveram Algum problema Seja com o Nubank Com a Amazon Qualquer outra porcaria Dessas aí Deixa aí o comentário De vocês Tá? Vamos fazer com que Essas empresas Tenham respeito com a gente Para que a gente Não Não sofra esse tipo De problema E que as coisas Sejam resolvidas De forma rápida Tá certo? Um beijo para vocês E até amanhã Valeu Deixa o joinha Se você gostou E compartilha esse vídeo aí Para que mais e mais pessoas Não caiam nesse problema Tá bom? Beijão Valeu Tchau